Remova, Senhor, o Teu povo Remova, Senhor, a fé de quem já cansou da peleja Remova, Senhor, a esperança de quem espera e Sua vez não chega Remova, Senhor, hoje aqui, remova Remova o moço que está velho, remova o velho que ainda é moço Remova, Senhor, hoje aqui, remova Remova, Senhor, quero sentir Quando Tua mão me tocar Então a minha alma feliz vai querer voar Mas são muito ocas agora Não sei se a minha alma suporta A começar em mim Remova Remova, Senhor, a alegria Do soldado que está ferido Remova, Senhor, o ideal De quem pensa que tudo está perdido Remova, Senhor, o amor Do irmão que está ofendido Remova, Senhor, hoje aqui Remova Remova, Senhor, aliança Como nos tempos antigos Remova, Senhor, hoje aqui Remova Remova, Senhor, a alegria Remova, Senhor, a alegria Quando Tua mão me tocar Então a minha alma feliz vai querer voar Mas se não me tocas agora Não sei se a minha alma suporta A começar em mim Renova Renova, Senhor, a amizade Dos irmãos que já não se abraçam Renova, Senhor, o fervor Que provém lá do trono da graça Renova, Senhor, a coragem De quem luta e a luta não passa Renova, Senhor, hoje aqui Renova, renova Renova o sonho da vitória Renova a promessa agora Renova, Senhor, hoje aqui Renova Renova, Senhor, quero sentir Quando tua mão me tocar Então a minha alma feliz Vai querer voar Renova, Senhor, garota Ou se não me tocas agora Não sei se a minha alma suporta A começar em mim Renova Renova-os são, quero sentir Quando Tua mão me tocar Então a minha alma feliz vai querer voar Mas se não me tocas agora Não sei se a minha alma suporta A começar em mim É morta É morta É morta